Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Cruzeiro, tudo bem? Eu espero que sim. Eu queria, antes de quaisquer coisas, desejar um feliz ano novo para você, torcedor e torcedora cruzeirense. A temporada passada, as duas últimas temporadas, não foram nada fáceis para o torcedor cruzeirense. Importa muito reconhecermos agora que o momento é outro, que o Cruzeiro está olhando para o futuro. E que o Cruzeiro poderá, por que não, voltar à elite do futebol nacional, que é o lugar de merecimento da Raposa. A torcida é muito forte para isso. Então, desejo para vocês todos um feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês todos, torcedores da Raposa. E também para o Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou, não anunciou ainda, mas já contratou e deverá anunciar o técnico pessoalano. Como o seu novo comandante, o comandante da equipe. Alguns nomes foram especulados aí. E foi muito importante que o Cruzeiro tenha fugido do lugar comum. E tenha ido para uma... Tenha praticado, de certa forma, um ato de coragem. Porque, embora muitos clubes aqui do Brasil tenham contratado técnicos estrangeiros, ainda não deixa de ser um ato de coragem. Buscar um técnico estrangeiro. Sobretudo quando se pensa em uma equipe que está na segunda divisão. Eu falei aqui, primeira divisão, porque é o que eu penso do Cruzeiro. Quando eu... A imagem do Cruzeiro, quando o clube Cruzeiro vem à minha cabeça, eu sempre... Eu não consigo associar o Cruzeiro com a segunda divisão. Nunca consegui. Nunca consegui. Infelizmente, o Cruzeiro tem uma condição mais concreta, mais material para conseguir. Para voltar para a primeira divisão, finalmente. Então, vamos lá. Muitos nomes especulados. Esses nomes aí, eu acho que não diziam muito sobre o que poderia ser uma campanha vitoriosa. Falou-se muito, inclusive, do nome do Diniz. Eu não apreciaria este nome, porque o Diniz não tem sido um técnico ao longo da sua carreira que consiga terminar projetos de maneira vencedora. Longe disso, muito longe disso. E como é que acha um técnico como Pessolano? É muito interessante isso, né? Isso vem, certamente vem, da busca, da procura. Isso vem de sair do lugar comum, de sair de buscar, de apresentar como técnico aquele cara que está à frente dos olhos. É muito fácil buscar o técnico que está à frente dos olhos, aquele que é muito mais fácil, é só pegar o telefone e ligar. Ligar para um Adilson Batista, para um Diniz, enfim, para esses caras aí que fazem há muito tempo um trabalho meia boca, né gente? Vamos lá. O mais complicado é buscar um nome diferente. Há, evidentemente, muitos bons nomes do mercado. Há também os mais conhecidos, aqueles que estão aí na memória de vários torcedores em virtude de campanhas que fizeram com as suas equipes. Ultimamente, poderia perfeitamente ser um técnico desse, mas sempre pode também ser um técnico mais desconhecido, um técnico que ninguém está falando dele, gente. E olha só, muitos podem estar falando agora do Pessolano apontando aí condições do seu trabalho, apontando aí, por exemplo, que ele pode ser um técnico bom ou não, que ele é o técnico que, enfim, pode, que não entrega bons resultados e tal. Eu diria para você que muitas dessas pessoas talvez não conheçam o Pessolano. Muitas dessas não conhecem e estão falando por falar. Muitas, inclusive, estão querendo aí dinamitar a ideia do Pessolano no Cruzeiro, sem entender o que é, evidentemente, o que é e o que sempre foi o trabalho desse técnico, muito jovem, muito jovem, esse técnico uruguai que não tem nem 40 anos. Há pouco tempo terminou sua carreira. E aí ele começa o seu trabalho no CityTurk. No CityTurk ele vai rapidamente para o Liverpool, que é um clube ali pequenininho, né, Los Açores, né, pequenininho ali do Uruguai, mas muito aguerrido, com uma torcida bem brava, gente. Uma torcida dessas que não, que vai, que reclama, que critica e tal. É um dos clubes cuja torcida é mais corneta que tem ali em Montevideo. Então o que acontece? O Pessolano começa a fazer um trabalho ali interessante. quando ele chega, a coisa parece que não funciona muito bem, mas ele confia muito no seu trabalho. Ele começa a fazer uma espécie de trabalho de, primeiro, de convencimento dos jogadores a sua ideia de jogo, né. Primeiro um trabalho de convencimento e depois disso, ele implementa alguns treinamentos para que esses jogadores se conectem com essas ideias. Uma vez que os jogadores se convencem das ideias, ele vai a campo e, juntamente com o seu soliar, ele começa a executar treinamentos para que os jogadores entendam materialmente, entendam dentro do campo, entendam ali, nos treinamentos, o que eram essas ideias, né. A partir desse momento, a coisa começa a funcionar um pouco. E o Pessolano, a partir de então, ele não se contenta em ficar parado. Ele passa a tentar várias formas de jogar, luta para encontrar um esquema ideal. Ele tem um esquema ideal, ok, que é a linha de 3 no meio de campo, né, 4-3-2, sempre com 3 ali no meio de campo, né, um jogo muito veloz, mas o mais importante é um jogo que a gente percebe que, em várias fases, em vários momentos, em várias equipes, sempre foi um jogo com muita compactação, né, compactação com linhas próximas, sempre aproximadas, né, com linhas que se aproximam para gerar um toque mais objetivo, em alguns momentos também refinado, mas, sobretudo, gente, para gerar uma recuperação da bola quando ela é perdida, em várias fases, tanto na fase defensiva, como na fase de transição, como também nas fases de transição para o ataque e defesa, como também ali na fase ofensiva. Então, a ideia é sempre uma recuperação de bola imediatamente após perdê-la. E, para isso, a compactação da equipe está sempre muito a serviço disso, da recuperação da bola quando ela é perdida, seja no ataque, seja na defesa, seja também nas transições. E, a partir daí, ele sempre buscou o esquema ideal para implementar essa compactação, essa recuperação e tudo mais. E foi variando ao longo da carreira. Nos grandes jogos que as suas equipes enfrentaram, sobretudo no Liverpool do Uruguai, ele usava sempre, nos grandes jogos, os jogos mais complicados, usavam a linha de 5 atrás, né, com a linha de 3, com 2 alas, que muitas vezes, o que difere, na verdade, se é linha de 3 ou de 5, é o papel do lateral ala, né. Quando o lateral está ali muito mais para ser lateral e não ala, a gente pode falar que é uma linha de 5. Nesses jogos mais complicados, ele sempre ali postou uma linha de 5 atrás para tentar usar o contra-golpe, a recuperação naquele setor do campo e o contra-golpe bem acelerado, né. Foi assim, por exemplo, contra o Bahia na Nação-Americana, na Nação-Americana de 2019, se não me engano, e ele consegue vencer o Bahia, consegue eliminar o Bahia da Nação-Americana naquela edição, né. E aí é interessante porque essa linha de 5 funciona muito bem, porque ela oportuniza apenas aquele tipo de arremate para a área, para o gol, aquele arremate ser muito perigo. É uma linha de 5 que gera uma grande proteção da área, né, do arco, né, uma grande proteção e ali permite com que a equipe adversária ou tente finalizar de qualquer jeito ou então perca a bola. E a gente sempre costuma perceber nesses jogos, né, que as equipes adversárias finalizam demais para o gol. É curioso isso. De onde vem isso? Vem do seguinte, aquela primeira linha, ela fica muito próxima à área. Os outros jogadores também recuam bastante e, propositadamente, eles deixam muito campo ali para que os jogadores arrematem de longa distância. Claro, com muita gente povoando a área, né, muita gente fechando ali, por exemplo, possibilidades ali da bola chegar até o arco, é muito improvável que essa bola chegue realmente ao arco. E a gente vê muito isso. Por exemplo, contra o Bahia foram muitas finalizações. Eu lembro até hoje daquele jogo, era impressionante. O Bahia finalizou, se não me engano, 33 vezes para o gol e não conseguiu marcar nem gol. É impressionante. Entende? Então, isso foi algo que ele começou a praticar bastante no Liverpool e nesses jogos mais complicados. Não foi tão feliz, por exemplo, na sul-americana quanto o Caracas, da Venezuela, que tinha uma equipe muito boa. E ele não foi tão feliz assim. Mas também foi mais ou menos a mesma pegada. Também foi assim quanto o Fluminense. No caso, foi eliminado pelo Fluminense da sul-americana em 2020. Mas aí, em tal caso, gente, foi até injusto a eliminação pelo Fluminense, porque jogou demais a equipe do Liverpool naquela ocasião. Depois ele vai para o Pachuca, do México, que é um clube interessante, um clube que permite ali o trabalho. E ele começa a tentar buscar novos esquemas para a sua forma de jogar. E acaba encontrando, por exemplo, esse esquema com três jogadores no meio de campo, que é o que ele usa muito mais nos dias atuais. A preocupação defensiva do jogo do Pessoalano é bastante interessante. Sempre foi muito forte a qualidade do trabalho defensivo da sua equipe. No Pachuca, ele tenta, por exemplo, jogar um pouco mais com a bola, ter um pouco mais a bola e jogar mais tempo no campo de defesa do seu adversário. E a partir daí, a partir daí que ele acha esse esquema com três no meio de campo. Mas aí, quando tem esses três no meio de campo, a gente percebe que os laterais atuam compondo ali uma linha de muita gente povoando ali em torno da área dos adversários. Então, essa forma de jogar levou o Pachuca a fazer muitos gols, desde quando ele chega à equipe mexicana, mas em um certo momento também a levar muitos gols. Então, o que o Pessoalano começou a fazer? Ele começou então a pesquisar formas de qualificar mais o sistema defensivo, que era a etapa do sistema de jogo que estava falhando. E hoje, isto ainda continua a ser a busca dele, a busca para aperfeiçoar este sistema mais defensivo. É também, em virtude disso, inclusive, que ele começa a se desgastar um pouquinho ali com, não os dirigentes do Pachuca, mas com a torcida da equipe mexicana. Há um certo desgaste ali. E esse desgaste acaba levando a ser demitido da equipe. A equipe leva muitos gols. E o Pessoalano não conseguiu, por exemplo, achar uma solução para isso. Agora, o que nunca faltou nessa procura foi estudo, foi uma procura. Realmente é uma procura de solução. É um técnico extremamente estudioso, que está sempre buscando soluções. E, de quando em quando, ele as encontra. Eu diria que ele não encontrou ainda essa forma de fazer com que a equipe se defenda melhor. Mas, veja bem, a equipe do Pachuca poderia perfeitamente ter toda aquela resistência defensiva que o Liverpool apresentava, conseguir bons resultados, mas a equipe passou a levar mais gols porque o Pessoalano mudou a forma de jogar. Ele buscou algo diferente. Ele não é um técnico acomodado. Ele buscou fazer com que a equipe mexicana fosse muito mais ofensiva. E estava, a meu ver, com muita dificuldade. Ele estava quase encontrando essa forma. Mas o desgaste ficou muito grande e acabou saindo. Por que ele é interessante para o Cruzeiro, na minha opinião? Primeiro, porque para mim é um ato de coragem, sim, o Cruzeiro não ser um técnico. Aqui não é brasileiro. Nos dias de hoje isso é muito importante, apesar de muitas equipes terem, aqui no Brasil, técnicos estrangeiros. Acho que ele também é interessante. Por quê? Porque ele é um grande estudioso, é um cara que respeita a instituição em que trabalha, vai respeitar muito o Cruzeiro e vai procurar sempre soluções. A gente está falando aqui, por exemplo, de uma etapa atual em que o sistema defensivo das suas equipes não costuma funcionar muito bem. Mas, uma vez que ele chega ao Cruzeiro, talvez ele até vai ter um tempo para fazer uma pré-temporada de certa maneira. Talvez ele implemente de cara um sistema muito mais conservador, um pouco se isso acontecer, eu diria que vai ser muito mais fácil de se adaptar ao novo clube dele aqui no Brasil. E acho, inclusive, que pode dar certo. Pode dar certo. Como eu disse, o Petit Solano é um cara que pensa sempre o que está acontecendo. Isto é importante. É um cara também que tem certa humildade, um cara que reconhece os seus erros, um cara que nas entrevistas não joga tudo, não joga a responsabilidade de derrotas para os seus jogadores. É um cara que ganha facilmente o grupo. Isto é muito importante, porque não somente ele ganha jogadores jovens, mas ganha também. Jogadores de todas as idades, jogadores experientes, jogadores talimbados, em geral, costumam comprar muito a ideia do técnico. Outra coisa importante para o Petit Solano no Cruzeiro, do Petit Solano no Cruzeiro, é o fato de que é um cara que lida muito bem com a base. É um cara que trabalha muito bem essa transição da base para a equipe titular. Algo, inclusive, é muito bom a gente pontuar isso. Algo, inclusive, que, em geral, o técnico brasileiro não gosta de fazer. Ou seja, o técnico brasileiro gosta sempre de jogar o talimbado, talimbado. Quando a coisa não está boa, pede reforços. O Petit Solano busca primeiro esse jogador na base. O jogador no elenco, quando não acha, vai para a base antes de pedir reforços. Então, nesse sentido, eu diria para vocês que é um técnico interessante também para dinamizar um pouco esse trabalho da base do Cruzeiro. Outras palavras sobre o Petit Solano. A gente vai ter um meio de campo muito atuante. A gente vai ter, por exemplo, transições muito rápidas para um setor e outro do campo. A gente vai ter uma equipe tentando ter o controle do jogo. Mesmo sem a bola, a ideia é ter o controle. Mesmo nos momentos em que a sua equipe teve menos passos de bola, a gente está falando sobretudo do Liverpool, do Torque e tal, era sempre uma equipe que buscava o controle mental dos acontecimentos. Sobre esse ponto do Liverpool ter menos passos de bola, aquilo aconteceu em virtude do Liverpool ser uma equipe pequena. É a equipe pequena que jogava, em geral, contra grandes na Sul-Americana ou contra alguns grandes ali no Uruguai ou equipes médias ali. Contra equipes médias, geralmente, tinha uma passos de bola dividida ou até maior. Mas contra equipes maiores do Uruguai e fora do Uruguai, a gente sempre teve menos passos de bola. Aquilo era muito em função. Do Liverpool ser uma equipe pequena, no Pachuca isso não aconteceu. No Pachuca ele sempre quis ter muito mais passos de bola. E aí ele chega fazendo um bom trabalho, só que o trabalho dele vai se decompondo aos poucos, sobretudo quando ele começa a querer com que essa equipe seja cada vez mais protagonista, não somente com o ponto de vista mental, mas também com a posse de bola. Acredito que é um técnico interessante, porque é um estudioso, é um cara que não se acomoda nunca, é um cara que vai buscar o tempo inteiro soluções para fazer com que o Cruzeiro jogue melhor. Foi um bom nome? Eu acho que pode ter sido um bom nome sim. Em tese sempre a gente precisa apontar isso. Em tese foi sim um bom nome. Agora vamos ver como é que vai ser a adaptação dele ao Cruzeiro. Eu diria que pelos dirigentes que estão chegando no Cruzeiro, por essa nova mentalidade que está surgindo no Cruzeiro, eu diria que provavelmente vai ter uma boa recepção ao seu trabalho por esses dirigentes e a coisa deverá funcionar muito bem com a chegada do Uruguai ao comando do Banco de Reservas da Raposa, que deverá e precisa, gente, voltar à primeira divisão e futebol do Brasil. É isso.